Quero um dia inteiro com você, a melhor vista De frente ao mar, longe do celular Um dia inteiro com você, de bem com a vida Pra te lembrar desse nosso lugar Um dia inteiro com você 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 Vamos beber, vamos beber, vamos beber! A melhor vista de frente ao mar, longe do celular Um dia inteiro com você, de bem com a vida Pra te lembrar desse nosso lugar Quero um dia inteiro com você Quero um dia inteiro com você Hoje é um dia muito importante Nosso dia inteiro com você, de bem com você De fazer um dia inteiro com você Nos conhecemos de forma filosofia Quero um dia inteiro com você, de bem com você Mas somos da prova de que A nossa família iremos construir E agora em diante Me comprometo, de bem com você Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe I will never stop lovin' I will never stop lovin' you Every path that we might find I will never stop lovin' you Oh, my heart is yours My heart is yours You can have it all Oh, you show me how Without looking down It's okay to fall In the fire And in the cloud And every word And every time There's nothing that you Couldn't do I will never Stop loving you Oh, my heart is yours My heart is yours You can have it all Oh, you show me how Without looking down It's okay to fall Oh, my heart is yours My heart is yours You can have it all Oh, you show me how Without looking down It's okay to fall uya, I wish you I've heard it all Oh, my heart has yours Oh, my heart has you I've heard it all I'll never do 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto